Música Na próxima sexta-feira a imagem Peregrino Bom Jesus chega à Igreja São Benedito de Pindamonhangaba. Nós conversamos com o Padre Celso que traz mais informações. Sim, como todos os anos, nós trabalhamos em comunhão com a base de lhe que é o Bom Jesus em Trememberna. Então a imagem permanece na paróquia, na Igreja São Benedito por nove dias. Chega na sexta-feira para a missa das 15 horas. Então durante nove dias nós teremos missas às 15 horas com a imposição do moto do Bom Jesus. Tem também a distribuição do óleo do Bom Jesus. E essa visita é uma preparação para a festa do Bom Jesus em Trememberna que acontece final de julho e comecinho de agosto. Então a gente, nessa comunhão com o Padre José Vicente, lá da Basílica, fazemos essa divulgação também. Embora que muita gente não possa ir lá na festa. Então a gente preparou a novena aqui para essas pessoas. E há quanto tempo essa imagem vem aqui para Pinda e para dar início à festa de Trememberna? Nós estamos, dizemos, acho que uns 5, 6 anos já fazendo essa ponte. E as graças são muitas para o povo, tanto na paróquia, as graças são grandes e também para o povo de Trememberna. E durante esses nove dias, qual é a programação para esse tempo que a imagem vai ficar aqui na nossa cidade? Bom, nós teremos as missas nos horários normais, que a gente tem todos os dias, 7 da noite e no domingo, né? As quatro missas nos horários normais, das 7, 9 e meia, 6 da tarde e 7 e meia da noite. Mas durante esses nove dias, teremos a missa às 15 horas. Então deixa um convite para quem estiver assistindo esse vídeo, para poder estar participando dessa novena. Bom, fica aí o meu convite, né? Para que todos possam, de fato, sentir esse Deus tão próximo de nós, né? Ele está no meio de nós. Que a gente possa, então, celebrar juntos, né? E perceber nesses nove dias, de fato, o que Deus foi capaz de fazer por nós, pela humanidade. Marina Alves, Jornalismo Vale Flash, Princesa FM. Tchau, tchau, tchau.